Salve pessoal, tudo jóia? Aqui o professor de Ribeiro. Dando continuidade ao preparatório para o concurso dos Correios, trataremos nessa aula de problemas envolvendo regra de três simples. Tema muito cobrado por essa banca, tema que consta no edital do concurso também. Revisei como essa banca IBFC atua e trago para você passo a passo, uma linguagem bem simples, bem acessível, trago os macetes para te ajudar a gabaritar essa prova. Bora lá então! Questões de regra de três simples. Gente, fiz uma vasta pesquisa aqui sobre as questões da banca IBFC. Regra de três é um dos temas mais cobrados. Regra de três geralmente tende a ser bem fácil, não é verdade? E aqui não é diferente, é bem fácil. Mas a banca IBFC às vezes coloca uma pegadinha, né? Vamos lá, vamos fazer com calma, passo a passo, para você assimilar bem e mandar bem lá no dia da sua prova. Olha só. Em um hospital, quatro médicos atendem, em média, 54 pacientes por dia. Considerando seis médicos, com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender por dia, quantos, quantos pacientes? Vamos lá? Colocando tudo no papel, como eu sempre peço a você. Olha só. Em um hospital, quatro médicos. Tudo que for número, coloque no papel, tá bom? Olha só. Quatro médicos. Quatro médicos. Quatro médicos atendem, em média, 54 pacientes por dia. Atendem 54 pacientes por dia. Tudo bem? Regra de três monte dessa forma aqui, ó. Então, quatro médicos atendem 54 pacientes por dia. Considerando seis médicos, com a mesma capacidade operacional, ou seja, seis médicos, com a mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender por dia, quantos pacientes? Eu não sei. É X. É o que ele está nos perguntando, não é verdade? Em outras palavras, quatro médicos atendem 54 pacientes. Seis médicos atenderão, quantos pacientes? Ainda não sei. É a nossa incógnita. É o X da questão. Quatro médicos está para 54 pacientes. Assim como seis médicos está para... Isso. Na nossa regrinha de três, bem tranquila, você que me acompanha sabe. Regra de três, simples. Basta multiplicar cruzado, não é verdade? Basta multiplicar cruzado. Sem segredos até aqui. Quatro vezes X é 4X, não é verdade? Seis vezes 54... Vamos fazer a continha aqui do lado? Vem comigo. Cinquenta e quatro vezes seis. Quatro vezes seis, vinte e quatro. Vão dois. Cinco vezes seis, trinta. Mais dois, trinta e dois. Trezentos e vinte e quatro. Então, seis vezes cinquenta e quatro é igual a trezentos e vinte e quatro. Agora, o que fazemos? Isolamos o X, não é assim? Foi assim que você aprendeu também? Nosso X vai ser igual a... O trezentos e vinte e quatro já está do lado de lado, sinal de igual. Por lá ele fica, olha só. Trezentos e vinte e quatro. O nosso quatro está multiplicando o X. Para passar para o outro lado, ele passa invertido. Ele passa agora dividindo, tá bom? Quatro está multiplicando o X. Passa para o outro lado, dividindo. Isso, aqui está o nosso quatro. Então, o nosso X é igual a trezentos e vinte e quatro dividido por quatro. Vamos fazer a continha? Sim, vamos fazer a continha. Vem comigo. Trezentos e vinte e quatro dividido por quatro. Quatro vezes quanto dá trinta e dois? Está boado agora, hein? Quatro vezes oito. Quatro vezes oito, trinta e dois. Sobra zero. Desce o quatro. Quatro vezes quanto dá quatro? Quatro vezes um, professor. Quatro vezes um, quatro. Pronto. Resolvemos a questão, né? Resolvemos a equação, essa divisão. Sobrou, então, o nosso X vale oitenta e um. Tudo bem? Já é a nossa resposta. Você entendeu? Com calma. Então, como é que fica? Quatro médicos atendem cinquenta e quatro pacientes. Seis médicos atenderão, aqui o nosso X. O X nós achamos. Atenderão oitenta e um pacientes. Tem essa alternativa? Tem sim. É a nossa letra I de elefante. Bora para a próxima. Regra de três simples. Não tem mistério, não é verdade? Basta saber montar ela. Vamos lá? Com muita calma. Olha só. Colocando tudo no papel. Em uma escola, cento e vinte alunos consomem quinze litros de suco durante o intervalo. Se a escola organizar um evento maior e quiser servir suco na mesma proporção, para atender a duzentos alunos, seria necessário uma quantidade em litros de suco igual a... Isso. Colocando no papel, então. Em uma escola, cento e vinte alunos. Tudo que for número, coloque no papel. Olha só. Cento e vinte alunos. Cento e vinte alunos consomem quinze litros de suco durante o intervalo. Consomem quinze litros. Quinze litros de suco durante o intervalo. Se a escola organizar um evento maior e quiser servir suco na mesma proporção, para atender a duzentos alunos, olha aqui, para atender a duzentos alunos, seria necessário uma quantidade em litros de suco igual a... Seria necessário quanto, gente? Quantos litros? É o que ele pergunta. Ainda não sei, não é verdade? É X. Por enquanto, é X. Então, cento e vinte alunos consomem quinze litros de suco. Duzentos alunos consumirão quanto? X. Eu ainda não sei. Vamos descobrir, não é verdade? Então, cento e vinte alunos está para quinze litros de suco. Duzentos alunos está para... X. Aí, a nossa regrinha de três. Só saber montar ela. E agora, o que faremos mesmo? Multiplicamos cruzado. Foi assim que eu te ensinei, não é verdade? Como é que fica, então? A multiplicação cruzada. Olha aqui. Multiplicação cruzada. Cento e vinte vezes X é igual a cento e vinte. Tudo bem? Cento e vinte X, né, gente? Cento e vinte vezes X é igual a cento e vinte X. Que é igual a duzentos vezes quinze. Precisa fazer aqui do lado? Então, vem comigo que eu vou te ensinar isso aqui agora. Olha só. Na multiplicação, zeros à direita, você já joga tudo para o final, tá bom? Para facilitar, olha só. Temos dois zeros aqui. Jogamos para o final. Então, olha só. Duas vezes quinze. Tá fácil, né? É igual a trinta, não é verdade? Pronto. Acabou a continha. Duas vezes quinze é igual a trinta. Agora, jogamos os zeros que eu pedi para você. Mas não esqueça deles, tá bom? Dois zeros. Então, o nosso X vai ser igual a... O três mil já está do lado de lá do sinal de igual. Por lá ele fica. O nosso cento e vinte que está multiplicando o X agora passa dividindo, não é verdade? Dividindo. O que faremos primeiro aqui? Primeira coisa a ser feita é cortar zeros, né, gente? Na mesma quantidade, tá bom? Um em cima, um embaixo. Pequeno acidente com a iluminação, mas... Mas... Nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior, não é verdade? Isso. Um pequeno acidente aqui com a iluminação. Já voltamos, olha só. Como é que fica, então? Agora dividimos trezentos por doze. Vou fazer aqui no cantinho, tá bom? Trezentos... Vem comigo. Trezentos dividido por doze, não é verdade? Doze vezes quanto chega mais próximo de trinta? Duas vezes doze dá vinte e quatro, né, gente? Três já passaria, então é o dois mesmo. Duas vezes doze, ou seja, duas vezes dois, quatro. Duas vezes um, dois. Trinta menos vinte e quatro, sobram seis. Agora descemos o zero. Doze vezes quanto dá sessenta? Sabe de cabeça? É o cinco, né, gente? Bem tranquilinho. É o cinco, ó. Duas vezes cinco, dez. Vai um. Cinco vezes um, cinco. Mais um que foi? Seis. Pronto. Zerou a conta. Então o nosso x vale vinte e cinco. O que são esses vinte e cinco? São vinte e cinco litros. Vinte e cinco litros. Que duzentos alunos consumiriam, não é? Afinal, cento e vinte alunos consomem quinze litros. Duzentos alunos consomem vinte e cinco litros. É o nosso x. Tem essa alternativa? Tem sim. É a nossa letra C de cebola. Bora pra próxima que agora tem pegadinha dessa banca. E então, o que estão achando? Continue firme e forte aí. O que diferencia um aprovado de um mero candidato eufórico é a disciplina. Concurso dos Correios com vencimentos e benefícios pro cargo de carteiro que podem chegar a seis mil reais. Mas, falo com conhecimento de causa porque já estive lá. Requer dedicação e disciplina. Pessoal, na descrição do vídeo deixei um link pra material preparatório pra esse concurso. Apostilas, curso, mapas de questões. Muito material que pode te auxiliar. Fique à vontade se você achar interessante. Deixei um link na descrição do vídeo. Vamos voltar pras questões? Solicito, por gentileza. Se inscreva no canal. Vamos lá. Voltemos às questões, então. Será que essa banca aí, BFC, faz pegadinha com um tema que a princípio é tão tranquilo, né? Que é regra de três simples. Vamos ver agora, olha só. Em uma empresa com oito funcionários da produção, são produzidas 184 cadeiras mensais. Com a necessidade de se produzir 500 cadeiras por mês, assinale a alternativa que apresenta o número de funcionários totais necessários para esta produção. Colocando no papel, então, em uma empresa com oito funcionários, são produzidas 184 cadeiras. Então, oito funcionários, oito funcionários produzem 184 cadeiras. Não é isso? Oito funcionários produzem 184 cadeiras. Com a necessidade de se produzir 500 cadeiras, qual é o número de funcionários? 500 cadeiras, olha aqui, cada um embaixo do seu correspondente, tá bom? 500 cadeiras é o que ele deu. 500 cadeiras, eu preciso de quantos funcionários? Ainda não sei. É X, não é verdade? A nossa regra de três está formada. Vamos lá de novo? Oito funcionários produzem 184 cadeiras. É o que está no enunciado. Olha lá. Com a necessidade de se produzir 500 cadeiras, 500 cadeiras por mês, a senhora é a alternativa que apresenta o número de funcionários totais necessários. O número de funcionários. Portanto, 184 cadeiras, eu preciso de oito funcionários. 500 cadeiras, eu vou precisar de? De X. Eu ainda não sei. A nossa regra de três. Na regra de três, basta multiplicar cruzado. Não é verdade? Você já se acostumou com isso. Vamos lá? Então, vamos lá. 184 vezes X é igual a 184X. Isso é igual a oito vezes 500. Lembra do que eu falei para você? Zeros à direita. Na multiplicação, você já joga tudo para o final. Olha, temos dois zeros, tá bom? Então, oito vezes cinco, quarenta. Acabou a conta? Acabou a conta. Então, agora você joga os dois zeros, tá bom? Isso, os dois zeros. O nosso X vai ser igual a quatro mil, tudo bem? Dividido por, o 184 passa dividindo por 184. Tem pegadinha aqui? Vamos ver. O nosso X vai ser igual a, vamos fazer a continha? Sim, vamos lá. Vamos fazer a continha aqui do lado para você. Olha só. Quatro mil dividido por 184. Quatro mil dividido por 184. 184 vezes quanto? Mais próximo para dar 400. Né? Duas vezes, se fosse 200, duas vezes 200 seria 400. Então, duas vezes 184. Porque se for três, já passaria bastante, né gente? Duas vezes, tudo bem? Duas vezes quatro, oito. Duas vezes oito, dezesseis. Vai um. Duas vezes um, dois. Mais um que foi três. Pronto. 400 menos 368. O zero não tira o oito. Então, nós vamos emprestar do vizinho. Mas o vizinho também é zero. Vamos emprestar lá do quatro, então. O quatro ficará três. Emprestará para o vizinho que ficaria com dez, mas ele vai emprestar para o outro vizinho. Ele vai ficar com nove. Esse vizinho aqui, sim, ficará com dez. Tudo bem? Dez menos oito, igual a dois. Nove menos seis, igual a três. Três menos três é zero. Nem precisa, né? Descemos o zero. Que número vezes 184 chega mais perto de 320? Professor, se for duas vezes 184, já achamos 368. Já passou. Então, é uma vez só, né gente? Isso. Uma vez 184, 184. Pronto. Vamos fazer essa quantia de menos, hein, comigo. Olha só, zero dá para tirar quatro? Não. Vamos emprestar do vizinho. Mas o vizinho também é pouco para tirar o oito, né? Vamos emprestar lá do três, que ficará com dois. Aqui ficaria doze, mas vai emprestar, ficará onze. E aqui, se emprestou, fica com dez. Tudo bem? Dez menos quatro é igual a seis, não é verdade? Dez, onze menos oito é igual a três. Dois menos um é igual a um. Podemos continuar essa quantia de divisão? Podemos sim. Para continuarmos, colocamos uma vírgula aqui e um zero aqui. É verdade? 184 vezes quanto dá 1.360? Nossa, professor, que numerão grande. Aí fica difícil. Então, pega os dois primeiros aqui, gente. Dezoito vezes quanto dá 136? Se fosse 20, né? Se fosse 20, seria 22 vezes 7, daria 14. Sete aqui. Dezoito é menor. Então, acho que dá por sete, tudo bem? Conta com a sua dedução, lógico. Vamos ver. Se não for, a gente volta, tá bom? Sete, né? Então, vamos lá. Quatro vezes sete, 28. Vão dois, não é verdade? Isso. Sete vezes oito, 56. Mais dois que foi, 58. Vão cinco. Vai acompanhando aí essa pegadinha da banca. Olha só. Sete vezes um, sete. Mais cinco, são doze. Gente, vai dar um número aqui, né? Vai dar um número. 1.360 menos 1.288. Mas você já percebeu o seguinte. Essa conta vai continuar. Isso. Olha só. Nós já temos aqui uma casa após a vírgula. O que temos aqui? 21,7. Essa é a nossa resposta. 21,7. Mas tem essa alternativa? Tem 21,7 lá nas respostas? Não, não é verdade? Não tem essa resposta. Então, nós vamos por aproximação. Quantos? Funcionários serão necessários para produzir as 500 cadeiras? Ué, professor. 21,7. Arredondando. O mínimo que precisamos, portanto, são de 22 funcionários. É assim que a banca trabalha. Compreendeu esse final? A divisão não deu divisão exata. Mas sabemos que precisamos de 21,7 funcionários para fazer as 500 cadeiras. Ora, é só arredondar para cima, então, né? Na verdade, precisamos de 22, segundo as respostas que essa banca dá. Então, você arredonde para cima. Precisamos de 22 funcionários. Arredondando, já que a divisão não deu exata. 22 funcionários é o que precisamos para produzir as 500 cadeiras. Você entendeu a pegadinha da banca? Não deu divisão exata. Então, você tem que fazer a dedução lógica disso, tá bom? Arredonde para cima. 22 funcionários são necessários. Tem essa alternativa? Tem sim. É a nossa letra A de abelha. Espero ter colaborado com você, tá bom? Desejo bons estudos, boa prova. Tudo de bom a você e nos vemos no próximo vídeo.